Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, galerinha. Como é que vai? Estamos aqui em mais uma semana codzera. Mais uma semana de COD. Mais uma semana aguardando o COD novo. E essa semana eu vou começar uma série nova. Eu já vou falar pra vocês sobre ela. Eu fiz aquele vídeo falando sobre... O que eu tava falando? Calma aí. Vou te matar esse cagão aqui. Vem na coronhada, vem. Ele veio. Ele veio, safado. Eu fiz aquele vídeo falando assim, me fala um COD massa, né? Não sei quem de vocês lembram. Um COD massa pra eu jogar, que eu ia jogar no fim de semana. Acabou que não deu tempo de eu jogar no fim de semana. E aí... É isso, eu não joguei. Mais um, mais um, mais um. Ai, o cara sumiu, mano. Ô, tristeza. E aí, o que que acontece? Mano, vocês falaram muitos CODs. Vocês falaram muitos e muitos CODs. Então eu pensei, pô, vou fazer todos os CODs que eu tenho, né? Porque eu não vou comprar mais COD. Não vou comprar o Ghosts, por exemplo. Porque eu não tenho o Ghosts. Esquece. E aí, vocês vão... Cada vídeo vocês vão comentando qual COD vocês querem. Não vai ser todo dia que vai ter essa série. Beleza? Aí a gente faz essa paradinha aí, que eu acho que vai ser maneira. Então, vocês vão sempre falando os CODs antigos que eu vou ir jogando, beleza? E aí, vocês sabem muito bem que eu tô fazendo uns campeonatos de sniper. A gente fez um semana passada. Ou foi na outra? Não, foi na outra semana. E aí, cara, foi muito bom. A galera curtiu. Então a gente vai continuar. As inscrições estão abertas. Elas vão ficar abertas até o dia 24. Dia 22? É até quarta-feira. Que aí dá tempo de eu adicionar os caras e tudo mais, ver como é que é que vai ser. Então, se você tem interesse, clica aí no primeiro link da descrição. Lá tem um formuláriozinho. Tem a página explicando tudo sobre o campeonato. Que dia que vai ser, que hora que vai ser. E aí, você faz sua inscrição lá. Coloca lá o seu endereço e tudo mais. E, como sempre, como sempre, se você treinar, ganhar o campeonato, você vai receber um kit gratuito, beleza? Kit gratuito. Então, é isso aí. Eu espero ver todos vocês lá. É... Eu tô decidindo ainda se eu vou dar premiação pro segundo e pro terceiro lugar. Certo? Tô decidindo ainda. Eu acho que eu vou dar. Eu acho que eu vou dar, mas eu não vou falar com certeza pra vocês. Porque pode ser que na hora eu decido que eu não vou dar. Entendeu? Mas, assim, vamos deixar no ar essa dúvida. Pode ser que eu dê premiação pro segundo e pro terceiro lugar. De qualquer forma, no primeiro lugar vai ter premiação. Aí, cara, eu gosto muito... Eu tô gostando, na verdade, né? De fazer esses campeonatos. Pode ter certeza. Vocês podem ter certeza que isso vai continuar. Não vou parar de fazer esses campeonatinhos. A minha intenção tá sendo fazer de duas em duas semanas. Então, se tem um, esse fim de semana, você não pôde participar, relaxa. Daqui duas semanas vai ter outro. E aí você participa, beleza? E eu vou ver, eu vou ver. O ideal mesmo, que eu acharia mais maneiro, seria... Fazer uma vez por semana. Mas eu não sei até que ponto isso é viável ou não. Uh, que varadinha linda, hein? Que varadinha linda, hein? Vamos ver no futuro. Que aí a gente consegue ter mais ou menos uma noção. Mas, de qualquer forma, era esse o vídeo. Era só pra avisar vocês mesmo de que vai rolar o campeonato. Ah, eu não falei sobre o campeonato. Doença. O campeonato vai ser sábado. Dia 27, às 10 da manhã. Vai começar, beleza? Ai, Corvo, eu não posso. Ai, meu Deus. Calma. Eu tô variando os dias. Eu não sei se vocês repararam. O outro campeonato foi na sexta? É, o outro campeonato foi na sexta. Esse foi no sábado. Vai ter domingo. Vai ter durante a semana. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que o dia e o horário vai estar sempre mudando. Justamente porque tem gente que não pode no sábado. Aí tem gente que não pode no domingo. Então, assim, eu quero fazer dessa forma... Ó, perdi um clipe. Quero fazer dessa forma pra todo mundo ter chance de participar. Entendeu? Inclusive, vão ter rotações. Justamente pra quem não participou ainda ter mais chance. Então, é isso daí. Vai ser muito da hora. Vai ser muito maneiro mesmo. Eu espero todos vocês lá. Acesse o link aí da inscrição. Faz sua inscrição lá. São 50 vagas. Beleza? Desses 50, eu vou sortear os... 14? Nossa, na real são 13, velho. Dos 50, eu vou sortear 13 pessoas. Beleza? Por quê? Porque é o tanto de gente que cabe no BO4. No BO4 só cabe 14 pessoas dentro da sala. E eu tenho que ser uma delas, né? Pra poder assistir os caras. É... Eu espero que vejam todos vocês lá. Eu espero que vocês gostem desses projetos aí. Porque eu me divirto muito fazendo. Eu acho que vocês se divertem também. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando, na real. É isso aí. Eu só queria falar isso mesmo. Uma partidinha mais ou menos aqui, né? Ainda fiquei primeiro. Não sei nem como. Mas... É isso. Eu só queria falar sobre isso. Sobre o campeonato. E sobre essa nova série. Amanhã vai sair o primeiro vídeo da série. Então, vocês fiquem ligados aí. Já dá bastante like. E essa semana vai ter algumas novidades aí. Em breve, vocês vão... Vocês vão ver. É nóis, galerinhas. Valeu demais. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.